Música Dó menor, me dá um Dó menor Senhoras e senhores Gostaria de dedicar esta música para A princesa Fiona E o príncipe Shrek Fiona, minha princesa Você me daria a honra de uma dança Onde estão os homens bons Me diga por favor Onde estão os homens de Coragem e valor Onde está esse alguém Que possa proteger Outro alguém Assim como eu Eu preciso conhecer Solta! Muito bem, grandalhão Vamos penetrar nessa festa As catapultas Pronto Fogo Se segurem Desunda! Oh! Canso! Os goentí de açúcar Não! E vou te sentir Cuidado! Ha-ha! Legal! Vai, Hugo! Vai! Hugo! Os caldeirões! Você primeiro, Hugo! Eu espero ouvir para o marco de coração Agora! Mais calor, menos espuma! Puxa! Agora! Quero! Vamos! Não, não! Seja bom! É preciso de mim, desculpa! O que eu quero? Que é o marão do meu mar e eu do que eu sei? Que é o cheiro que eu sinto ouvido pra mim? E que seja pra mim, pode ouvir? Gato! Vá, vá! Sudama precisa de você! Vá! Hoje, eu pago minha dívida! Vá, vá! Quero! Vá! É um Deus que batalha por mim e me mostra o caminho a seguir O que eu quero Pare! Você aí se afasta da minha mulher Shrek? Você não pode simplesmente voltar para o seu pântano e deixar tudo como estava? Agora! Porco, pode! Porco, pode! Porco, pode! Porco, pode! Porco, pode!